Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4 Sim, o seu canal de caminhonetes do Youtube E se você assistir dois vídeos, você fica fã deste canal e se inscreve E engaja, engajamento, você está precisando de engajamento, ok? Muito bem, como vocês viram no título, barulho de painel nas Hilux modelo Garboso A Hilux modelo Garboso tem um barulho ali de trepidação bem no pé do parabrisa por dentro Bem no pé do parabrisa por dentro ali, fica assim ó Não fica? Muito bem Vou ensinar pra vocês agora onde é o barulho e como tirar, beleza? Primeira coisa, tem que desmontar o painel, certo? E quem melhor pra fazer isso do que ele? O macho man Sim, o cantor O ceresteiro Freschneg Olha a categoria dele, mansada Não, Freschneg, você escolheu o melhor lugar pra fazer o serviço Protocolo Águia Olha só o Freschneg ali No Protocolo Águia, mansada Olha que beleza, ele tá desmontando o painel Aí o painel, mansada, ele é soldado aqui, tá vendo? Tem esses pontos de solda, plástica, né? Solda plástica aqui Aí você tem que tirar o ponto de solda Isso aqui é a capa superior do painel E olha o barulho aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu olhar pro outro lado Não, é por aqui mesmo, ela tá para o Freschneg Olha o barulho aqui Olha o barulho aqui Na Gretinha aqui, ó Escuta Aí, ó Tá vendo? Essas Gretinha aqui, ó Aí, claro Na tempidação, fica Aí faz aquele barulho que eu A sonoplastia do BDA é show, né? Fica É muita melodia É aqui, ó Bem aqui, ó Pra resolver Você tira a capa do painel fora Tira a solda Ou troca o painel Mas nesse caso aqui não precisa tanto A gente dá um jeito aqui Aí o Freschneg tem a sua caneta especial De soldar e tirar a solda Aí você remove essa peça de cima Daqui a pouco vocês vão ver ela removida E aí Fixa essas de baixo aqui Com a solda Certo? Com a mesma solda que você vai fazer E aí você Tira o barulho Beleza? Nada menino E aí tem que ser ele mesmo O menino que passou Cinco vezes na fila do capricho Filho de Dona Maria Flashneg, moçada O pessoal perguntou do Flashneg aí Olha aí Agarrado na orelha Esse é meu fim já Ih, não tem jeitão Tá ele aí, ó Macho Meio O cantor da igreja Da igreja O cantor da empresa Beleza? Quem percebeu Meu boné no Gostaram aí? Boné da Bardal Olha que boné Tô pensando Olha aqui Não, olha esse boné Olha essa bandeirinha aqui Olha só Olha essa bandeirinha Show de bola, né? Olha Bardal Rondomax A distribuidora que atende a gente aqui E Promax, né? Produtos máximos Olha aí, moçada Show esse boné Quer um boné desse? Quer um boné desse aí? Vou pensar na forma de sortear Naquele kit de final de ano Que eu falei Pra quem achar os netinhos Aqui no nosso canal Tem a gincana do Netãozinho O Netãozinho É uma miniatura que fizeram Que foda de respeito é essa? Que o meu cumpade Alessandro Barbosa Pai das gemas Fez pra mim E me mandou aqui, moçada Sensacional O Netãozinho Aí eu mostro ele Certo? Letícia, traz o Netãozinho pra mim Eu mostro ele em algum Ele vai aparecer em locais do vídeo E quem achar A primeira pessoa Que achar o Netãozinho E falar o minuto que ele tá E descrever Onde ele tá Olha o Netãozinho aqui Certo? A primeira pessoa Que acha o Netãozinho Nesse caso aqui Não tá valendo, né? Porque a gente não Eu estou Não vou deixar perto do Flash Neg ali Sabe por quê? Ele tá mexendo no painel Vai que bate o Netãozinho Então, ó Esse aqui, compadre Valeu Show de bola, viu? Ó Aí tem vídeo de serviço Que o Netãozinho Tá escondido em algum lugar Certo? Quem achar o Netãozinho Primeiro que falar nos comentários Ganha um ponto O ponto No final do ano Eu vou dar pra ele um kit Do BDA 4x4 Que deve ser um boné bardal O adesivo Uma camiseta Produto da bardal Enfim Vou pensar em algum prêmio sensacional Combinado? Olha lá O Flash Neg já tirou aquela capa Que eu mostrei pra vocês Vocês viram aqui? Essa aqui é aquela peça Que ele tirou Certo? Embaixo dessa peça Tá o barulho Olha lá o barulho lá Mostra agora aí, Flash Neg Olha aí o barulho aí, moçada Olha ali Bem aí, ó É só aí que tá solto Ou tem mais lugar solto A gente vai fazer um talento em tudo aí Aí, moçada Filho de Dona Maria Né, Flash Neg? Dá um sorriso pra galera, Flash Neg O pessoal perguntando se você, Flash Neg Filho de Dona Maria Olha aí Vocês estão vendo essa grelha aqui Onde passa o ar Que é um duto de ar Que é uma saída de ar aqui Aí tem essa saída de ar Como uma grelha Por todo o painel Entendeu? Por todo o painel O painel tá de cabeça pra baixo Tá, gente? Vira ele na posição Filho daquele que ficou no carro aqui Vira ele na posição Ele tá de cabeça Essa parte de cima aqui É a parte Ó Pronto Essa é a posição Que fica Na caminhonete Tá vendo? Essa é a posição que vira na caminhonete Aqui tá o painel de instrumentos Aqui tá o ar-condicionado Aqui embaixo o som Aqui um duto de dar Aqui o porta-luva Aí bem aqui na frente Aqui ó Quem já tem garbó Já escutou ela fazendo barulho Bem aqui assim ó Bem aqui ó Certo? Olha ele aí Pera aí Eu vou mostrar Beleza? Então essa é a manha Você remove o painel fora E faz essa solda Novamente aí No painel Combinado moçada? Chique show! É isso aí Gostou desse vídeo? Top esse vídeo né? Quer ficar por dentro De todas as dicas De manutenção automotiva 4x4 Principalmente da Hilux Modelo Garboso Se você é novo no canal Saiba Modelo Garboso São as Hilux De 92 a 2001 São os modelos Garboso Porque existe uma A Garbosa Que é a minha camionete E tem o modelo Garboso Então a gente é especialista Nesse modelo de serviço E especialista Na parte 4x4 Certo? Inclusive a gente faz Revitalizações Desse modelo Desmonta tudo Tem vídeo no canal De revitalização Se você quiser Ficar a par Pode procurar aí E aqui a gente está Tirando barulho No painel dessa camionete Ok? Beleza? Assim que estiver pronta Eu mostro para vocês Tudo certinho Bonitinho Chique show Agarrado na orelha Então não se esqueça Se inscreve no canal aí Quer ficar por dentro De todas essas informações Se inscreva no canal Beleza? Bora lá então Painel montado Gente Olha aqui Olha a vedação Do flash neg Melhor Que a original Ou melhor Painel montado Não né Painel fixado Olha aqui gente Essa soldinha aqui Lembra que estava solta aqui Lembra que estava solta aqui Ó Ó Aqui ó Segredo flash neg Cola Que cola que é essa aí mesmo? Flash neg Cola de para-brisa Gente Para ela trabalhar No painel Fez as soldas Passou uma cola de para-brisa Olha só Aqui ó Beleza né moçada Olha moçada É massa né Tudo originalzinho Toyota Esse tubo do motor aí ó Indústria Rentina 5584589107 Show de bola Show de bola né Então é isso aí gente Ó Fixação do painel Desta Modelo garboso Aqui Removeu Agora está tudo feito aqui Certinho Bonitinho Show de bola Vocês querem saber qual caminhete Que é essa aí Você quer ver que está Onde está esse painel aí Eu vou falar só no final do vídeo Só no final Beleza Então vamos lá Esta é a caminhonete Que a gente removeu o painel Para fazer o serviço de fixação Remoção de barulho interno Da caminhonete Beleza É essa aqui Eu não Eu só vou mostrar no final Que caminhonete que é essa Quem vai descobrir qual que é Quem vai descobrir aí Quem vai falar assim É tal caminhonete Quem falará Olha aí moçada Olha o tanto de fio no painel Né É modelo garboso Mas ainda assim tem fio Está vendo Beleza Não quero mostrar nem a característica Para vocês não descobrirem Qual caminhonete que é Não é tão que você está inventando isso Ah não sei Só para fazer graça Só Show de bola Está vendo aí Bora lá então Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Painel sendo montado no lugar Aqui ele mesmo Deixa eu ligar o flecha Aí Flecha Aí moçada Testou Piscar letra Ficou alegre Olha quem está subindo aqui O diretor Você já descobrido Qual que é essa caminhonete aqui Olha aí Flecha Neg É a Toyota Garbosa Não era segredo O Flecha Neg Qual que é a caminhonete Que é migui É a Toyota Mas qual que é essa Qual que é essa aqui A garbosa Eu falei Estragou A garbosa Ó Fica só Bate aqui Fazendo painel Para a galera ver Ó moça Dá uma olhada Ficou bom Beleza Então é isso aí Os bancos A gente tirou fora também Mandei em uma Uma tapeçaria Chegou lá A pessoa era fã do canal E fã da garbosa Aí o cara falou Os bancos é da garbosa O Gênero falou É da garbosa E aqui ele O apresentador Então moçada Flecha Neg Estragou o final Que eu ia fazer graça No final Eu não ia nem contar O carro que era Mas já que o Flecha Neg Falou Eu ia deixar sem falar Que carro que é Mas é isso aí moça É da garbosa Resumindo tirar o painel Aqui para dar um talento O painel Dela A garbosa Cabe um montão De pessoas Ó o apresentador Como é que é amigo Fala o pessoal aí A garbosa Cabe um montão De pessoas Você gosta de entrar Na garbosa Uhum Qual que é o melhor Carro do mundo A garbosa Muito bem Então é isso aí Ok moçada Então dessa maneira Tira-se o painel O barulho do painel Ok Eu vou mostrar para vocês Deixa eu finalizar o painel montado Eu mostro como é que fica Show de bola Tudo limpinho Tudo Serviço Top Gun Serviço Top Gun Então é isso aí Guerreiros do PDA Olha O nome Picapeiros Você sabe que eu estava querendo Me comunicar com vocês Com um nome mais original Moçada é legal É marca de estrada Mas é um nome Meio de domínio público Picapeiros Reduz Para Picapeiros Mas tem muito que tem de Corolla E de carro baixo Então o que eu estou imaginando Vamos falar com vocês Guerreiros do PDA Guerreiros do asfalto Guerreiros do off-road Guerreiros do PDA Show Muito bem Guerreiros do PDA Estou aqui na Garbosa Testando o serviço do painel Certo? Muito bem Se eu passar nessas costelinhas Ficava aquele Aqui pelo painel Certo? Tiramos E demos talento Faz o seguinte O cinegrafista Filma aqui o painel Vou ficar quieto Por uns minutos Eu quero que vocês Escutem o painel Escutem o som Do silêncio Escutem o som Do silêncio Que ficou esse painel agora Eu quero que vocês Duas palavras né, parabéns Vocês viram O silêncio que ficou o painel Então Quando esse painel Não tem aquele barulho ali na frente Que você fica colocando borracha ali Você fica botando calça ali embaixo Da borracha do para-brisa Tem que fazer esse serviço, beleza? Vocês viram a desmontagem total aqui do painel Limpou, arrumou, colocou tudo de volta Ó Você passava numa esquina como essa aqui Aí ia fazer talalão Aí Agora ó Chique show Muito bem, moçada Gostou desse serviço aí? Gostou desse vídeo? Então não perca mais tempo Se inscreva no nosso canal Guerreiro Seja mais um guerreiro do BDA 4x4 Guerreiros do BDA Gostaram? Acho que ficou legal o guerreiro do BDA Não ficou não? Ó Vocês perceberam? Essas ondulação das fotos? Ó Quando eu fazia assim Já fazia barulho do painel Show de bola É isso aí Netão Por que que você É Não desmontou esse painel na época da revisão? Porque na revisão, moçada Não tava assim Netão Por que que fez barulho depois? Tem até uma explicação pra isso Sabe por quê? Porque quando a camineta tava toda entre aspas frouxa Uma coisa cobria a outra Depois da revisão Ficou tudo firme O painel, digamos que ele se revelou A folga do painel ficou revelada após a revitalização Entenderam? É por isso que É As pessoas sempre me perguntam Por que que uma peça original Que vem no carro Dura mais do que a original Colocada depois como reposição É porque a original que vem na caminhonete No carro Em questão Tá todas as peças em conjunto Novas Todas Tantas que ajudam no funcionamento Como as periféricas Quando você faz um reparo Somente aquela peça é original As outras todas Continuam com a sua fadiga normal De uso Por tempo Entenderam? Por isso que as vezes Uma peça original dura mais Do que uma própria original Colocada Como reposição Ok? Então A folga do painel Surgiu agora Depois de Quatro mil quilômetros Que me incomodou mais E aí eu resolvi Fazer o quê? Fazer serviço Que vocês acompanharam aí De fixação No painel Show de bola? Tá isso aí moçada Moçada não Guerreiro Do BDA Agora são guerreiros Hein? Cedric Valeu picapeiros Mas a gente tem Não é só picapeiros No canal Então serão os guerreiros Do BDA Gostaram de guerreiros do BDA? Gostou isso? Você já já viu Guerreiro do BDA? Gostei É, você já fez Já gostou Beleza? Então é isso aí Vamos Vamos chegar aqui agora Para nós encerrar Vamos lá Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Le abraço So E aí 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 E aí